O que você quer? Quer um suco? Não? Não quer suco? Tá bom. Você quer morango? É difícil argumentar com você, hein? Meu Deus do céu. Qual é a sensação de estar perto de um bebê de novo? É como um déjà vu. É? Da minha vida. A próxima pretendente, a Chrissy, veio nos visitar da África do Sul. É uma viagem curta, mas fizemos muita coisa. A gente foi caminhar. É, fomos à praia. Fomos à praia. A Ashley e a Kristaline passaram um tempo juntos. A Chrissy e eu tivemos um tempinho pra se conectar. Ela queria muito investir tempo na família e dá pra ver, porque as crianças gostam muito dela. É o que a gente sempre quis. A ideia era ter mais esposas, mais filhos, ter uma família grande. Até agora, estamos felizes com a Chrissy. É incrível como essa semana passou rápido. Qual foi o ponto alto? Ver vocês no aeroporto. Vocês estavam mesmo lá. É. Como assim? Foi um momento muito legal, porque foi a primeira vez que vi vocês pessoalmente. Qual é a diferença pra você entre se sentir segura e confiante e o sentimento de algo novo? Como eu sou contida, eu fico calma, sabe? A maior novidade é o choque cultural. É isso que eu tô sentindo e tô me ajustando. Mas não tem nada em mim que diga assim, é... Sai daí. Eu sinto que eu me encaixo aqui com vocês. Também é lindo e reconfortante até pra nós saber que você não tem ressalvas. Acho que se você tiver, é importante respeitar sua intuição e as partes de você que estão dizendo que tem alguma coisa errada. E caso isso aconteça, espero que possamos conversar. Pode avisar, gente. Sem problema. Com certeza eu vou avisar. Tem vitaminas gostosas. Vitaminas? Toma aqui. Oh, mamãe. Você tirou elas na praia? É, fotos naturais. É. Oh, neném. Gostei desse short. Oh, mamãe. Você mandou alguma das fotos da praia pra Taylor? Pra Taylor? Olha, não vejo a hora de conhecê-la. Será que ela é alta? Quem é Taylor? Quer responder a essa pergunta? Bom, a Taylor é outra possível pretendente que estamos conhecendo. Sim, nós estamos cortejando duas mulheres ao mesmo tempo. Duas? A Taylor é uma artista de rena serelepe de 29 anos de Atlanta. É a primeira relação poligâmica dela. Também conhecemos a Taylor online e estamos falando com ela há uns três meses e também não a conhecemos pessoalmente. Mas, por enquanto, ela é uma pretendente bem promissora. Isso porque a energia que ela investe em nós, como família, tem sido consistente e promissora. E também acho que isso nos dá esperança quanto à nossa relação com ela. Essa família cresceu muito rápido. Muito sim. Vem cá, mamãe. Dois meses depois que o namoro com a Chrissy começou, a Taylor também virou namorada. É muita coisa, sério. Acho que não tem como amenizar, mas meio que aconteceu desse jeito. Nós ficamos hesitantes depois do divórcio com a Vanessa, mas tivemos uma boa conexão com a Taylor e com a Chrissy. Então, como já estava rolando o namoro com a Chrissy, a Taylor apareceu e nós falamos para ela, da Chrissy, e ela aceitou numa boa. Como você se sente com o fato de que, além de você, talvez vir para cá, tem a Taylor e a Ashley que já está aqui? Ou seja, são três mulheres. Você sente que está perdendo tempo? Você acha que, sei lá... Que vai ficar competindo? Não, eu não sinto nem um pinguinho de ciúme. Eu não vejo a hora de conhecê-la. É. Liga para ela. A gente devia ligar para ela. Sério? É. E deixar ela ver todos nós juntos. Enquanto eu e os Snowdens estávamos há uns dois meses na fase de cortejo, eles apresentaram a Taylor e eu gostei muito dela. Ela tem uma energia acolhedora, é exatamente o que eu busco, uma melhor amiga. Agora, a Taylor e eu nos falamos todos os dias. Ah, mas é muita novidade. É a minha primeira relação plural. Eu moro na África do Sul e eu tenho duas filhas. Então, é bastante coisa para lidar. Ao mesmo tempo, eu estou curtindo demais. Eu só espero e desejo que dure. Atende, gata. Oi! Oi! É muito bom ver todo mundo junto. É. Vocês todos são tão lindos. Até parece. Lindo, né? Boa dia. Acho que é um sinal de que os quatro adultos estão bem alinhados. Nós pensamos igual, todos queremos as mesmas coisas. Nós queremos uma irmandade. É bem promissor, mas também é estressante, porque tem sido difícil encontrar uma esposa. Então, parece bom demais para ser verdade. Estão vendo os bebês no fundo? Estou sim. Como é que eles estão? Olha só. Tem uma bem aqui. Ai, eu quero muito abraçar esses bebês. E lidar com as birras também. Eu ia dizer, tem as birras também. É. A Taylor é uma mulher solteira. Não tem filhos, não tem laços. Ela tem um estilo de vida totalmente diferente. Ela fala de estar empolgada para ficar próxima das crianças, mas ir de nenhuma criança para três ou até cinco, se as coisas derem certo com a Chrissy. Vamos ver o que vai ser na hora H. Você já tinha pensado que em algum momento, um dia, você teria essa conversa? Então, sim e não. Na época da escola, eu costumava gostar do namorado de outras meninas. O quê? Na escola, achavam que eu era destruidora de lares e queria roubar os namorados. Mas eu pensava, gata, pode ficar, não precisa ir. Então isso ia acontecer de um jeito ou de outro? É, mas eu não sabia que isso existia. Por isso eu já amo tanto vocês, porque vocês me aceitam com tudo que tem a mais. É, tudo que tem a mais. Vocês não ficam preocupados de estarem indo com muita sede ao pote? A gente sempre faz assim. Talvez a gente até esteja atacando esse pote com bastante vontade, sim. Mas sei lá, quando teríamos a chance de ter duas possíveis pretendentes ao mesmo tempo? Olha, nós só decidimos explorar as possibilidades de ter uma ou duas pretendentes, mas, obviamente, que é bastante energia. São muitas emoções, muita novidade. Talvez a gente não dê certo, ou a Kristalyn e a Taylor não dêem certo, ou pode ser lindo. Estamos entrando num território desconhecido. Vai ser muito interessante ver como vai se desenrolar. Foi divertido. Foi mesmo. Muito. Com certeza. Hoje é a última noite da Kristi, a nossa pretendente aqui nos Estados Unidos. Então eu levei a Kristi numa aula de salsa. O encontro mostrou que eu tenho não só uma conexão mental e emocional com a Kristi, mas também rolou um clima. A gente tem aquela química de casal numa relação. A energia dela é muito contagiante. Então eu tô triste que ela vai embora. Oi. Oi, gente. Bem-vindo de volta. Obrigada. Vocês se divertiram? Foi super divertido. Aprendemos uns passinhos. Quero ver os passinhos. Vai, me mostra. Cinco, seis, sete, oito. Uou. As pessoas sempre me perguntam se sinto ciúme quando o Dmitry sai sozinho com uma pretendente. E a resposta é sempre não, não sinto. O que você tá fazendo? Não pode, não. Vocês dois só prenderam um passinho. É importante pra mim que a mulher se conecte com o Dmitry, tanto quanto comigo, porque ele será nosso marido. Então que tipo de relação seria se só nós duas nos dessemos bem? Que bom que vocês dois se divertiram. Vocês acham que isso ajudou vocês a se conectarem? Ajudou. E deram uma sensualizada? É. Sei bem. É. Vocês olharam um nos olhos do outro? Sim. Olhamos e até rolou um beijinho. É. Enquanto estavam dançando? É, na queda. Ah, na queda? É, na queda. Entendi. Eu achei que tinha sido tipo... Não, não. Beijar a Chrissy hoje foi feliz e triste. Nós nos divertimos muito e uma coisa que me faz querer continuar com a Chrissy é o fato de ela ser aventureira. Sério, ela viajou o mundo pra chegar até aqui. Pra mim isso vale muito. Um brinde a novos começos. E a sermos bons dançarinos. A sermos bons dançarinos. E a gente trazer a Taylor pra fazermos uma excursão de Salsa 4. Saúde. É, é muita mulher que eu vou levar. Saúde. Essa é a nossa última noite. Como é que você tá? É. Nessa hora amanhã eu vou tá num avião. Eu tô surpresa com a química que rola entre o Dimitri e eu. Isso faz eu me perguntar se eu realmente quero isso pra mim. Fazer as minhas malas e deixar a minha vida toda pra trás. E assumir esse risco tão grande. Boa noite. Boa noite. Pelo visto tem gente pronta pra dormir. Boa noite. Vem, crianças. Eu tô solpo. O quê? Eu tô exausta. É. Vamos te colocar na cama pra descansar. Tá. E te levar até o aeroporto amanhã, né? Ah, olha, nem me lembra. Eu me sinto ótimo em relação a Chrissy. Queria poder fazer alguma coisa pra que esse momento durasse mais tempo. Agora eu vou dar boa noite pra você e nos vemos amanhã de manhã. Bons sonhos. Boa noite. Relacionamentos são difíceis, mesmo na melhor das circunstâncias. E como a Chrissy vai voltar pra África do Sul amanhã, eu fico preocupado que a distância afete a relação. Porque a gente não vai mais se ver, né? São fusos horários diferentes. Ela talvez perca o interesse. Nunca se sabe. Tudo pode acontecer. Então, essa é a parte tensa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí